Ele é um instrumento, um instrumento. Ele é um instrumento, um instrumento. Um brinquedo. Ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Um mapa. Ele é um personagem. Um personagem. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Ela é uma casa. Uma ferramenta. 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 Ela é uma ferramenta. 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 Uma estrada Uma estrada 它叫什么? 颜色 Uma guá Uma guá 它叫什么? 花 Uma flor Uma flor 它叫什么? 船 Un barco 它叫什么? 花园 Um jardim Um jardim 它叫什么? 花 Um desenho Um desenho 它叫什么? 照片 Uma foto Uma foto 它叫什么? 它叫什么? 乐器 Um instrumento Um instrumento 它叫什么? 电脑 Um computador Um computador Um computador 银笔 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 Um gato. Ele é um gato. Ele é um gato. Um gato. Um jogador. Um jogador. Ele é um aniversário. Um aniversário. Ele é um aniversário. Um aniversário. Um livro. Um livro. Um livro. Um livro. Um livro. Um livro. Um livro.